Olha a bica caindo, cá, cá, cá. Onde é aí? Bota a matéria no ar agora. Olha, levanta a cabeça, não esmureça. Pra frente é que se anda, mas vamos levantar a cabeça e olhar o que está acima de nós, porque senão você pode tomar uma chapuletada por aí. Principalmente se você andar aqui nessa região do mercado, aí sim, é que você tem que ter muito cuidado e olhar pra cima, olha, porque senão você pode receber aquilo na cabeça. Aquilo é uma bica, nesse local aqui, isso aqui é um elefante branco, foi criado pra ser um terminal de não sei o que, não sei o que lá. Um terminal de nada, que nunca funcionou, mas tá aí, olha, isso aqui pendurado. Ali, há poucos dias, vou mostrar pra vocês, teve um local ali, aqui bem próximo, em que uma senhora saiu ferida. A informação que nós temos é que a senhora saiu ferida em função dessa bica enferrujada. Olha só, isso aqui está prestes a despencar, isso aqui está muito grave, muito, mas muito grave. Precisa fazer alguma coisa, né? Alguma coisa precisa ser feita. Ah, ali, tá ali, olha. Olha o pedaço que caiu aqui. Exatamente isso aqui, olha. A pessoa, isso aqui na cabeça da pessoa, não é brincadeira, meu. Ô, meu amigo, você que trabalha aqui próximo, aquilo ali chegou a cair em cima de alguém, foi? Uma senhora que estava ali embaixo, sentada, caiu em cima dela. Aí é bom o pessoal tomar o providência de vir retirar isso aqui, que está bom pra gente, que faz sombra. Mas está perigoso, está desabando tudo essa parte aí da bica. Isso é uma arapuca, né? Uma arapuca, é verdade. O negócio está brincadeira, não olha. Levanta a cabeça, não esmureça. Pra frente é que se anda, mas não esqueça de olhar pra cima. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. Gostei, Dudu. Levanta a cabeça, não esmureça. E pim, na cabeça.